Esse vídeo eu tô fazendo especialmente pro Pote Soa, e ele já deve ter falado umas 3 ou 4 vezes que ele gosta de vídeos nessa pegada. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre tanatofobia, até difícil de falar sobre isso. O meu maior medo da vida é o medo da morte. Medo do que pode acontecer após o fim, medo de chegar ao fim e simplesmente acordar num lugar escuro e ficar preso ali pela eternidade, sabe? Existindo um limbo da pós-vida, ou sei lá, qualquer coisa que possa haver após a vida. Reviver e viver milhares de vezes a mesma vida, como diz o Nietzsche, né? Ou simplesmente não existir nada, simplesmente deixar de existir, como se você fosse dormir e nunca mais acordasse. Sei lá, pra mim isso é muito aterrorizante, mas aos poucos eu tenho pensado que não importa muito viver pensando sempre no dia da sua morte. É como se tudo que você fizesse, ou cada passo que você desse durante a sua vida fosse em direção a isso. E é meio estranho, porque a vida é muito longa. E aí você pensa, a morte é somente um momento, é só uma coisa que vai acontecer daqui 30, 40 anos e eu passo a maior parte da minha vida pensando nisso. Sei lá, pra mim é aterrorizante de qualquer maneira. Mas aos poucos eu tenho pensado que não importa muito viver pensando sempre nisso, sabe? Eu acho que nós não entendemos a morte, e jamais vamos. O ser humano é limitado ao que o seu cérebro pode pensar. E por mais que às vezes a gente se ache no controle, nós não estamos no controle. E nesse caso, como a gente pode entender algo que é completamente impossível? Pelo menos na forma que nós somos hoje. É como pensar o que tem além do universo. É praticamente impossível você imaginar isso. E quando você para e pensa quão limitado nós somos, bate até mesmo uma deprê. Mas falando sobre esse caso aí de medo da morte, eu já vi muitas pessoas que o medo da morte que elas tinham não é porque elas tinham medo de um dia simplesmente vir a falecer, mas é porque a morte era muito presente nas suas vidas. Por exemplo, às vezes você tem um problema tão grave na sua vida e você não consegue solucionar esse problema. E a única forma que o seu inconsciente gera para resolver seria a própria morte. Então a morte se torna muito presente no seu inconsciente. Portanto, você teme algo que existe. Então, bom, eu vou dar um exemplo aqui de relacionamento. Você está num relacionamento horrível com uma pessoa extremamente abusiva e você se sente preso a essa pessoa. Você tem tanto medo de recomeçar sua vida e terminar esse relacionamento que inconscientemente você encontra a resposta assim, sendo a morte. Então a única solução para esse relacionamento acabar seria você morrendo. Então a morte, ela se torna presente na sua vida. Ela se torna tão presente que você passa a temê-la, entendeu? Então, muitas das decisões que você acaba tomando na sua vida acabam sendo influenciadas por causa disso. Freud, ele dividiu as pulsões em duas, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. Todas as pessoas se direcionam ao prazer. Mas ao mesmo tempo que existe essa direção para viver, para ter prazer, existe também o caminho contrário, que é o caminho da morte. E Freud chamou esses dois de líbido e tanatos. A pulsão de vida é o que faz você querer sair de casa, buscar prazer. Porém, ironicamente, se você é 100% pulsão de vida, você vai acabar morrendo. E por que, você deve estar se perguntando? Porque às vezes o prazer, ele vai se tornando tão e tão complexo que a gente acaba agindo de forma totalmente desregrada, ao ponto de que muitas pessoas encontram, por exemplo, na morte, o prazer. E essa é a ironia da pulsão de vida. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela só consegue sentir prazer através das drogas, em esportes radicais, ou fazer coisas extremamente perigosas, e assim por diante. São bem pequenos esses exemplos de como a pulsão de vida pode levar você até a morte, né? Porque quando a morte, ela não existe, quando a morte é inexistente, então, você tende a não se resguardar. Já a pulsão de morte é o contrário, entendeu? Então, se em um caso você é indestrutível, e isso te coloca em risco, a pulsão de morte é o resguarde, que faz com que a pessoa saiba que a morte existe, que a morte tá ali, logo à esquina. E que qualquer coisa que você fizer, pode fazer com que você morra. Sei lá, você comeu alguma coisa estragada, você engasgou com alguma coisa, você saiu na rua, e coisa do tipo. Se a pulsão da morte é tão maior que a pulsão de vida, então você acaba não vivendo nunca, porque você acaba tendo medo até mesmo de atravessar a sua própria rua. Então, a pulsão de morte, ela gera ansiedade, medos e muitas outras coisas, e aí você não vive. Essa é a ironia da pulsão de vida e da pulsão de morte. Se você só tem morte, você não vive, e se você só tem vida, você morre. É meio irônico que a morte, né, seja o resguarde, e ela, de certa forma, também leve à morte, né? Embora que a morte e a morte... Eu já tô ficando confuso esse vídeo, né? Mas vamos lá. Pra você existir, você tem que ter 100% de certeza que você vai morrer um dia. Mas por que a gente teme tanto a morte, então? Por que a gente teme algo que é, tipo, que a gente vai ver, que vai acontecendo na nossa vida? Porque a gente não entende, ó. E porque a gente jamais vai entender. Por isso que a gente usa religião, por exemplo, e mito, pra justificar a morte. Desde o começo, desde o primeiro ser humano inteligente, as pessoas criaram rituais e mitos pra entender e abrandar esse significado de morte. Às vezes morrer é abrir uma porta e entrar num lugar completamente diferente. E, em outro caso, simplesmente desaparecer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a morte vai muito além disso. E, ao mesmo tempo que isso é enlouquecedor e extremamente angustiante de pensar, é algo que a gente não tem como evitar. E, como diria o teórico Kurt Levin, sobre campos vitais e gestalt, você só pode temer aquilo que existe, aquilo que tá presente na sua vida. Aquilo que tá dentro do seu campo vital. E, se a sua morte é tão presente assim, qual poderia ser o motivo pra sua morte estar no seu inconsciente dessa maneira? Bom, então fica aí a pergunta pra você, essa reflexão. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.